Agora é minha vez. Já comi. Agora é minha. Hein? Agora muda. Ó! 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 Como é? Ó! 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 A tria monela aqui. A dele também é monela lá. Só tem essa só. Ó! Rapaz do céu! Véio, foi esperto agora, hein? Agora pode pular com três pecinhas Tá vendo? Agora começa o jogo, hein? Meus amigos, quer concorrer num milhão de reais? É isso mesmo, um milhão de reais toda sexta-feira Clica no link do nosso perfil e participe E aí E aí Obrigado.